Bem, senhor Anderson Torres, essas cenas são muito nítidas e contam uma história, uma história real que aconteceu no Brasil. Esses atos violentos que o senhor acabou de assistir ali, o senhor então não sabia que isso ia acontecer no dia 6, quando o senhor viajou? Não tinha nada que indicasse atos violentos no dia 6? Nada que indicasse. O senhor conhece um documento que nos chegou sigiloso, é o documento 128, Estou falando do documento que foi feito pela sua subsecretaria e que alertava o que o senhor disse que não sabia que viajou. A minha conclusão é que o senhor não viajou, o senhor cestou e foi embora lá para Orlando em Disney. O senhor cestou e foi para lá. Agora, por que eu vou dizer que o senhor cestou, além disso? A live que nós vimos, o senhor já falava do voto impresso. O senhor duvidava do voto eletrônico, assim como o Bolsonaro? Que sejam evidados todos os esforços para que possa existir o voto impresso. E o ministro foi mais longe. Na época da eleição, o Anderson Torres, então ministro da Justiça, foi diretamente à Bahia para ter informações e tentar interferir no fluxo de eleitores. E o pessoal está impedido de seguir até o local de votação. Com o Lula eleito, restou ao Torres ajudar a estruturar o golpe. Na casa dele foi encontrada a minuta de um decreto, através do qual Bolsonaro faria uma intervenção no TSE, anulando a vitória de Lula. Trinta anos de cadeia ontem. A Procuradoria Geral da República já colocou para quem fez a quebradeira aqui. Imagine para quem foram os autores intelectuais desse golpe de Estado sustentou no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.